Tupi Guarani, o índio guerreiro, agora ele é 360 em HD Tupi Guarani Sei que quando eu me vou, você vai chorar Porque eu vou para sempre, pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo E o calor do teu corpo e a noite de desejo Que a gente passou, e a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Aqui é DJ Betinho Saudade Mas se o outro não ama você Só te vai chorar, só te vai sofrer E eu venho de longe pra te socorrer DJ Betinho O João Lenda Saudade Não chore mais meu bem DJ Betinho Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais Basta você pedir E eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao teu lado Ser amante e um amigo eterno namorado Basta você pedir Basta você pedir E eu fico aqui E eu fico aqui DJ Betinho DJ Betinho Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem DJ Betinho Don't cry Baby don't cry 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 Mandar o meu e o seu sentimento Eu quero te amar, uma banda fêmea, só que em segredo O meu já que são tocar, não tem pra ninguém teu corpo sem medo Eu quero te amar, e te conquistar, só que em segredo Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém teu corpo sem medo Tupi Guarani, o índio guerreiro Eu vou ser do amor sem fim A noite inteira eu vou te amar Essa voz já conquistou o seu coração Vem curtir Barriere Ramon No amor sem fim Eu quero te amar, e te conquistar Com você eu vou ficar Curtir esse som, no amor sem fim Com Barriere Ramon Eu quero te amar, e te conquistar Com você eu vou ficar Curtir esse som, no amor sem fim Com Barriere Ramon Eu quero te amar, e te conquistar Com você eu vou ficar DJ Bertinho Saudade Eu vi o céu, uma estrela brilhar O Jack som a comandar O meu e o seu sentimento Tupi Guarani Guarani DJ Tiago Toca essa canção Que vai mexer Seu coração O luxuoso Jackson Eu quero te amar Com a banda Vênus Só que em segredo Ouviu o Jack Satoca Não tem pra ninguém teu corpo sem medo Eu quero te amar, e te conquistar Só que em segredo Ouvindo esse som tocar Não tem pra ninguém teu corpo sem medo Eu e você, num amor sem fim A noite inteira eu vou te amar Essa voz Já conquistou o seu coração Vem curtir Barriere Ramon No amor sem fim Eu quero te amar, e te conquistar Com você eu vou ficar Curtir esse som, no amor sem fim Com Barriere Ramon Eu quero te amar, e te conquistar Com você eu vou ficar Curtir esse som, no amor sem fim Com Barriere Ramon Eu quero te amar, e te conquistar Tupi Guarani Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ver você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei de ver Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ver você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei de ver De joelho, pico aos meus pés Mas não vá, amor te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Viver comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, eu danço forte E diz que não vai mais fazer Sinto comigo, não Viver comigo, ouça o que eu digo Sinto a paixão Desfaz as malas, eu danço forte E diz que não vai mais fazer, não DJ Betinho Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei de ver Vai, DJ Betinho Vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei de ver De joelho, pico aos meus pés Mas não vá, amor de peça Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, eu danço forte E diz que não vai mais fazer Sinto comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, eu danço forte E diz que não vai mais fazer Sinto comigo, não Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Saudade, saudade Mas não tenho que chorar Eu não preciso sofrer por isso Vai DJ Betinho Tupi Guarani é o índio guerreiro Saudade, saudade Preciso encontrar uma forma Pra me reerguer E recomeçar A regra do jogo mudou Já que não sou mais seu amor Quero ir de volta ao começo O DJ Betinho O amor não tem preço Felicidade urgente Pra amar o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Já me esqueceu E o que eu posso fazer É me convencer de uma vez Que tenho que ficar sozinho Eu não preciso sofrer por isso O que passou, passou Preciso encontrar uma forma Pra me reerguer Que tudo mudou Já que não sou mais seu amor O amor não tem preço Felicidade urgente Pra amar o meu coração E pra recomeçar Preciso ser feliz Preciso ser feliz Preciso ser feliz Preciso ser feliz Tupi Guarani O índio guerreiro Agora Ele é trezentos e sessenta Em HD O grande índio da maçã Vai DJ Betinho As músicas que no passado Foram sucesso E hoje pura recordação Tupi Guarani Passava, 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 passava sim Com a eternidade te esperando Te esperava sim A inicidão do meu amor por ti Não se expressou Por ti não se expressou Por ti Vai DJ Betinho Eu menti Aqui é DJ Betinho Saudade Eu cresci Eu cresci Com esse amor Eu me vi Eu me vi Te deixou Meu amor Eu me vi Te deixou Eu me vi E hoje pura recordação Eu me vi Eu mori Eu me vi E hoje pura recordação Eu me vi Passava, passava, passava sim Uma eternidade te esperando e te esperava sim A ilucidão do meu amor por ti Não sei expressar Por ti não sei expressar Por ti Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu vivi O que me deixou Meu amor Meu rossi Eu te desejo O que me deixou O que me deixou O que me deixou Guarangui Com seu altar do linho O que me deixou O que me deixou O que me deixou Floresta Verde Trezentos e sessenta em HMHB Fecho os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta De você De você Vejo o amor Perfeito No meu peito DJ Betinho Sem você Sem você Sem você Eu não sei viver Aqui é DJ Betinho Saudade Vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Sem você Jair Jair de Souza Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo Te amo DJ Betinho Coração quer te encontrar Vem E nos seus braços Esse amor É uma canção DJ Betinho Eu não consigo Te esquecer DJ Betinho Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Entender Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar da solidão E fazer feliz meu coração Já não importa quem errou Então vem Então vem Eu conto os dias Com duas horas A te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Sem você Sem você A vontade A vontade De estar junto a mim Sem você Sem você Penso Sem você Penso que vou te perder Você Você e meu desprezo Posso merecer Um dia Eu mesmo desprezo Voltará Para você Você e meu desprezo Posso merecer Um dia eu mesmo desprezo Voltará Para você Tupi Tupi Guarani 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 Mas o desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vou te perder Cadê o Betis Você e meu desprezo Me tortura demais Não consigo viver desse jeito As horas que passam sem você Penso que vou te perder Você e meu desprezo Posso merecer Um dia eu mesmo desprezo Para você Você e meu desprezo Posso merecer Um dia eu mesmo desprezo Voltará Para você Tupi Guarani O índio guerreiro Agora Ele é 360 Em HB Já tem tempo mais Que tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz De pensar em nós dois Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Você não é assim que se faz Vai DJ Betinho Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi um egoísta sim Você só me deixou em si Tupi Guarani Tupi Guarani O índio guerreiro Vai DJ Betinho Mas agora que você está só Você vem me procurar Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu E agora não quer mais Eu sou eu 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 Mas agora que você está só Eu sou eu Você vem me procurar Você vem me procurar Você vem me procurar Eu sou eu Eu sou eu Não, 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 não O DJ Betinho Vai ficar com as melhores A danada Tupi Guarani Tupi Guarani Com seu cenário Floresta Verde Trezentos e sessenta em HMHD Vai DJ Betinho Eu te amei Me ilusir No teu beijo Me beijar DJ Betinho Não consigo Aqui é DJ Betinho Esquecer mais DJ Betinho Eu te amo Cada vez mais Você me faz rir Me faz chorar Assim tão longe de mim Tupi Guarani Eu paro de pensar Do seu jeito de amar Do seu jeito de amar Me faz sembrar De um sonho que tive Entre eu e você Entre eu e você Me senti Tão feliz Tupi Guarani Tupi Guarani Assim tão longe de mim Não paro de pensar Não paro de pensar Do seu jeito de amar Do seu jeito de amar Tupi Guarani Tupi Guarani Tupi Guarani Tupi Guarani O Índio Guerreiro Já que tudo acabou É melhor desistir de mim Cansei de sofrer Quero um companheiro que me leve Que me dê amor Vai, DJ Betinho, saudade Certa beira Seus amigos me falam Vê se me deixem paz Aqui, DJ Betinho, saudade Eu vou chorar Noite eu vou superar E você deixou Aqui dentro de mim Porque todos os dias Eu vou respirar O corpo desta ilusão Dentro do coração E vou superar a dor O Índio Guerreiro Eu vou superar O que eu fiz com o velho O que eu fiz com o velho O que eu fiz com o velho Tão louco Fazer você sair De si mesmo Nada no mundo amor Vai ser igual a mim Bem o que eu fiz com o velho Bem que tu sabes E você me falou E você me falou E eu te juro Não quero mais me enganar Já sei como agir Nem que eu morra por ti Eu vou conseguir Eu vou conseguir Do que te perder Do que te perder Eu vou conseguir Concentra-me, o que jurei pra você Que gosto de ti, mas eu quero que sai mais Que eu quero esquecer, que eu viver de ilusão De ilusão, viver, viver Viver de ilusão, de ilusão, de ilusão DJ Bertinho, é show! O grande índio da Amazalaga Tupi Guarani, o índio guerreiro Agora, ele é trezentos e seis Não, não me deixe jamais Pois, sem você já não encontra paz Oh, bem, que é o meu sonho de amor Juro que quero, te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Não, não me deixe jamais Oh, bem, que é o meu sonho de amor Juro, te quero, te amo demais É tudo pra mim É meu único amor E sem você, juro que nada sou Não me deixe, não dói o meu coração Eu vou sofrer, vou viver sem razão Tem pena de mim Tem pena de mim Tem pena de mim Não me deixe assim Tupi Guarani Tupi Guarani O índio guerreiro Trezentos e sessenta Em HD Adiós Agradecimentos Tupi Guarani Tupi Guarani Tupi Guarani Tupi Guarani Tudo é frio, se não estás, com a areia branca, com o regaço estás, minhas mãos Viverei pra sempre ao teu lado, o amor calado, que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando, e te amando, com o amor lindo Aqui é DJ Betinho Saudade, no chão, emocional Tupi Guarani, com seu cenário Floresta Verde, 360 em HP Você não está aqui, peço que alguém toque, esta canção que me faz lembrar de você Ai que dor, que eu sinto aqui, quando eu olho e tu não estás, com a areia branca, com o regaço estás, minhas mãos Viverei pra sempre ao teu lado, o amor calado, que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando, e te amando, com o amor lindo E pra tentar ser feliz, eu vou sair pra dançar, curto um tecno show Tento não me lembrar, que um dia eu já fui feliz Viverei pra sempre ao teu lado, o amor calado, que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando, e te amando, com o amor lindo Tupi Guarani, o índio guerreiro, agora te esperando Aqui é DJ Betinho Saudade Eu quero essa noite te encontrar, o desejo invade meu olhar Me dá pra ver, o Chico do Farol está com você Três em dois braços, quero estar, onde nem por um minuto me soltar Nesse momento enlouquecer, tô na boa no Chico com você Tupi Guarani, o índio guerreiro É no lugar igual um ar, com gente bonita, vou encontrar Esse momento quero viver, bem colada, bem juntinha de você DJ Betinho DJ Betinho Novo Chico do Farol, eu vou te encontrar Vai DJ Betinho Saudade Novo Chico do Farol, pra sempre te amar Quero essa noite te encontrar, o desejo invade meu olhar Um sentimento que dá prazer, o Chico do Farol está com você Presente os braços, quero estar, onde nem por um minuto me soltar Nesse momento enlouquecer, só na boa no Chico com você Tupu Guarani Não vou Chico, não vou Chico do Farol, pra sempre te amar Não vou Chico, não vou Chico do Farol, o melhor lugar não há Não vou Chico, não vou Chico do Farol, eu vou te encontrar Não vou Chico do Farol, pra sempre te amar Tupu Guarani, o índio guerreiro Guarani No mundo que te quero ser, te livre arbítrio one day Na contramão do nosso gostar Ah, my love, I praise you for you, my life And say I love you, my love I praise you for you, my life And say I love you O homem é louca paixão Sempre acelera o coração Só de pensar no nosso amor Um bom de um meu bem-querer Me vejo como eu sempre quis, de momento você vem me dizer My love, I praise you for you, my life, and say I love you My love, I praise you for you, my life, and say I love you Cadê o Betinho? Sumiu, filho Vai, DJ Betinho Oh, minha louca pra lixão, sempre acelera o coração, só de pensar no nosso amor Onde o meu bem querer, me vejo como eu sempre quis, de momento você vem me dizer My love, I praise you for you, my life, and say I love you My love, I praise you for you, my life, and say I love you My love, I praise you for you, my life, and say I love you Tupi Guarani é o índio guerreiro, o índio guerreiro, o índio guerreiro Tupi Guarani é o índio guerreiro Sei que você me amou Mas eu não entendi mais nada Foi embora e me deixou Me deixou apaixonada O DJ Betinho Aqui eu conquistou E fez-me apaixonar E agora estou tão só Me diz aonde tu estás Só com você me acho E agora estou tão só Me diz aonde tu estás Só com você me acho, eu adoro você Vai DJ Betinho Ei, cadê o Betinho, hein? Subiu, filho Tupi Guarani Tupi Guarani é o índio guerreiro Eu não consigo esquecer você Eu não consigo ficar sem te ver Por mais estrelas que brilham ao céu Sei que meu coração é todo seu Você agora está longe Só que o meu coração Eu preciso ao menos ver você Eu sei o que vou fazer Te conquistar, eu vou te conquistar Só com você vou ficar Te conquistar, eu vou te conquistar Eu quero mais é te amar Te conquistar, eu vou te conquistar Só com você vou ficar Te conquistar, eu vou te conquistar Eu quero mais é te amar Tupi Guarani é o índio guerreiro Tupi Guarani é o índio guerreiro Tupi Guarani é o índio guerreiro Oh, seu Eu não consigo ficar sem te ver Com mais estrelas que brilham ao céu Sei que meu coração é todo seu Minha dor está longe, sofre o meu coração Eu preciso ao menos ver com você Você vai conquistar, eu vou te conquistar Só com você vou ficar, conquistar, conquistar Eu quero mais, eu vou ficar, conquistar, conquistar Eu quero mais te conquistar, eu vou te conquistar Só com você vou ficar, conquistar, conquistar Eu quero mais é te amar, te conquistar, eu vou te conquistar Só com você vou ficar, conquistar, eu vou te conquistar Eu quero mais é te amar, te conquistar, eu vou te conquistar Só com você vou ficar, conquistar, eu vou te conquistar Eu quero mais é te amar Tupi Guarani, o índio guerreiro, agora, ele é trezentos e sessenta, em HDN. Vai, DJ Betinho! Aqui, é DJ Betinho, saudade! DJ Betinho! Esse som, me faz sonhar, ao som desse som, eu vou te convidar para dançar. Esse som, me faz sonhar, ao som desse som, eu vou te convidar para dançar. Nessa festa, eu me apaixonei, por você, me encantei, nem imagina tudo o que eu sonhei. Vou pedir para o DJ tocar, mais uma canção. DJ Betinho, DJ Nota 10, tocando no seu coração. O poderoso Corinthians se dançar, essa galera é muito doida e pronta pra quebrar. DJ Betinho faz a onda junto com você, o poderoso Corinthians toca pra valer. O poderoso Corinthians vai você dançar, essa galera é muito doida e pronta pra quebrar. DJ Betinho faz a onda junto com você, o poderoso Corinthians toca pra valer. O poderoso Corinthians toca pra valer. Esse som, me faz sonhar, ao som desse som, eu vou te convidar para dançar. Nessa festa, eu me apaixonei, por você, me encantei, menina linda, vou te conquistar, você é tudo o que eu sonhei. Vou pedir para o DJ tocar, mais uma canção. DJ Betinho, DJ Nota 10, tocando no seu coração. O poderoso Corinthians vai você dançar, essa galera é muito doida e pronta pra quebrar. DJ Betinho faz a onda junto com você, o poderoso Corinthians toca pra valer. O poderoso Corinthians vai você dançar, essa galera é muito doida e pronta pra quebrar. DJ Betinho faz a onda junto com você, o poderoso Corinthians toca pra valer. O poderoso Corinthians vai você dançar, essa galera é muito doida e pronta pra quebrar. DJ Betinho faz a onda junto com você, o poderoso Corinthians toca pra valer. O poderoso Corinthians vai você dançar, essa galera é muito doida e pronta pra quebrar. Chegou o som do povo, vamos começar a posição O poderoso vai tocar, tudo que exige em qualidade O som, todo nego você vai achar Nessa noite eu só quero dançar Vou curtir o melhor da noite, como todo mundo vai Com som mais digno de muito valor E o comando é do DJ mais Oh, 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 só quero dançar Venha sentir calor, é só amor Vou viver a vida em paz, hoje vou noronegro dançar Hoje vou noronegro dançar Tupi Guarani Dá-lhe sua flechada, grande índio Chegou o som do povo Vamos começar a posição, o poderoso vai tocar, tudo que exige em qualidade de som Ouro negro você vai achar, essa noite eu só quero dançar Vou curtir o melhor da noite, como todo mundo vai O som é digno de muito valor O som é digno de muito valor, eu comando é do DJ mais Oh, 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 só quero dançar É só amor Vou viver a vida em paz, hoje vou noronegro dançar Hoje vou noronegro dançar Tupi Guarani Vem cá pra fazer você dançar De queijando no comando, só as balas vão tocar Tupi Guarani Tupi Guarani É o pote som, a melhor aparelhagem do estado do Pará Tupi Guarani Tupi Guarani Tupi Guarani O índio guerreiro Tô afim de sentir, pulsar mais forte o meu coração Ou me esquecer que você, em minha vida em um dia eu tô Quero ir pra ver o novo pôr do sol, nunca mais me lembrar tudo que eu sofri O novo bim me faz esquecer, vou dançar no delírio do som Olho pro céu, vejo a tape, que vai pousar, é o poderoso Rubi Não venha tentar me impedir Eu vou seguir a nave do som Batendo forte no seu coração Me diz de mar e até que no chum Quero ir pra ver o novo pôr do sol Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri Só rubir me faz esquecer Ou dançar no delírio do som Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar Fazendo esse povão dançar e enlouquecer Eu vivo pro meu rubi de desfumar Fazendo o povão delirar Tupi Guarani, o índio guerreiro Agora, ele é trezentos e sessenta em HQ Tupi Guarani é um índio guerreiro Aqui é DJ Betinho Saudade Você chegou, veio pra mim, não te esqueci jamais Você chegou, valeu a pena ficar a te esperar E fim chegou, tudo parou E eu te quero demais Agora eu vou, te não me faz sonhar Super pop, 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 super pop O Piguarani, com seu cenário Floresta Verde, trezentos e sessenta em HMHB. DJ Betinho! O Piguarani é o Índio Guerreiro. 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 Agora, ele é trezentos e sessenta em HMHB. O Piguarani é o Índio Guerreiro. Decidi não sofrer mais, posso esquecer. Entrei, Bertinho. Você mentiu, infertizou meu coração. Mas descobri que seu amor foi ilusão. Eu rasguei, suas mensagens apaguei. Ruti Etti, a Rainha do Tecno, Brega. Chega a noite e eu me lembro de nós dois. Passe forte a saudade, não dá pra suportar. Por hoje eu olho tudo, me lembra você. Mas eu pensei, não consegui, me esquecer. Tupi Guarani é o Índio Guerreiro. DJ Petinho Tupi Guarani, o índio guerreiro Tanto tempo sofri por você Tanto tempo que não te vi mais Mas de mim você não quis ver, fui frio demais Aqui é DJ Petinho Tanto tempo esperei por você DJ Petinho Tanto tempo que sofri chorar Mas de mim você não quis saber Ainda sou louca por você Decidi esquecer você Com meu amor não vou mais sofrer Tupi Guarani, o índio guerreiro Agora você chora com mim, eu sei Mas hoje sou eu quem não quer mais você Não quer mais você Quero alguém que me guio Que me chame e te pense Agora você chora com mim, eu sei Mas hoje sou eu quem não quer mais você Não quero mais você Quero alguém que me dê carinho Que me chame e te pense Tupi Guarani, o índio guerreiro Agora ele é trezento